Uma coisa que você pode fazer para trazer um pouco de sanidade a esse mundo, talvez dizendo algo, falando ou apontando algo, não, claro que não criando inimigos, se você ver pessoas que estão iludidas com o que dizem ou fazem, não os transforme em inimigos, e talvez para atacá-los você acabe dizendo, você é totalmente louco, não, pode ser que o que eles fazem, talvez e provavelmente seja desfuncional e estúpido, ou as opiniões que eles têm podem ser extremamente equivocadas e irracionais, você pode abordar as opiniões que eles têm mentalmente e apontar sua racionalidade e assim por diante, sem tornar as pessoas que têm sua opinião diferente em seus inimigos, então não compare as posições mentais que as pessoas têm, com quem elas são essencialmente, você pode falar, talvez você possa postar algo em uma das muitas plataformas que estão disponíveis, talvez você possa postar algo que aponte a insanidade de tudo isso, por favor, faça isso, isso é uma coisa boa, porque algumas pessoas podem dizer de repente, ah, sim, isso é verdade, tem uma inteligência superior que entra e pode então lidar com as situações, e isso é o fim do karma, o fim da inconsciência. E como mencionamos ontem com referência a indivíduos, você se lembra de termos falado sobre responsabilidade? Você pode responsabilizar uma pessoa pelo que ela faz? Se ela estiver inconsciente, falamos sobre isso ontem, se ela estiver sob o controle de sua mente, sobre o seu condicionamento emocional, que faz parte disso um karma, você pode responsabilizar uma pessoa de formação kármica. Você pode responsabilizar uma formação kármica pelo que ela realmente não faz. Então há uma profunda sabedoria no que Jesus disse, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Perdão significa a percepção de que eles não são responsáveis, eles podem e não conseguem fazer de outra forma. Isso também se aplica ao coletivo. O que todos os políticos estão fazendo e assim por diante, eles não sabem. Eles não sabem nada melhor. Eles estão nas garras da reatividade egóica e miopia que vêm com isso. E assim por diante. Como é o caso com os indivíduos. Eu acho que o corpo que não tem. Embora eles possam não ser e não podem ser responsabilizados. E ainda assim eles têm que sofrer, porque as consequências de seu inconsciente... É assim que os humanos finalmente despertam. Eles não são responsáveis. Eles ainda têm que aprender e eles criam sofrimento para si mesmos e para os outros. E através do sofrimento que foi criado, através da decisão pela inconsciência, um despertar acontece. Então, em outras palavras, o ego é necessário para que o despertar aconteça. O ego, em última análise, se autodestrua. Ele incorporou uma função de autodestruição e isso é a sabedoria suprema. Isso também é e já se aplica ao coletivo. Se você olhar para o século XX, as guerras que aconteceram e os conflitos internos nos países, isso acontece aos montes, incontáveis milhões e milhões de mortos por outros humanos. Eles fizeram um sofrimento terrível. Isso é todo o movimento da inconsciência. Nessas condições, eles não podem. Eles não sabem o que fazem e então servem à humanidade. E a humanidade sofre e sofre e sofre. E através do sofrimento, gradualmente, um despertar acontece. Então, a disfunção do ego cria sofrimento e, finalmente, o sofrimento age como um despertador. É apenas uma questão de quanto tempo o sofrimento vai durar e qual o próximo estágio. Você pode perguntar qual a escala de sofrimento coletivo. Eu não sei, mas, no momento, não parece muito bom. Mas você está aqui para representar, para incorporar a inteligência superior. Espero que você não transforme isso em um conceito mental. Eu incorporo a inteligência superior, é verdade, mas não deve se tornar um conceito mental com o qual você se identifica. Portanto, a sanidade que você incorpora, a sanidade em um mundo que é predominantemente, é preciso dizer, insano de várias maneiras. Nem tudo é insano, mas muito disso, algumas partes importantes, são insanas. Então, vamos enviar para ver o que quer que seja, pode ser visto de uma perspectiva inferior e não parece bom. Mas, no final das contas, tudo o que acontece a ser visto da evolução da consciência, mesmo em sua própria vida, e se isso se aplica à sua própria vida, também se aplica ao coletivo da humanidade, que é você.